O PIB brasileiro cresce de forma muito lenta, está tentando se recuperar, agora o consumo cresce a passos um pouquinho mais largos e é sobre isso que eu vou conversar hoje com Flávio Calife, que é economista da Boa Vista SCPC, Biro de Crédito, que tem várias pesquisas sobre consumo e é por isso que eu achei que era a pessoa certa para conversar comigo sobre essa recuperação do consumo. Flávio, no ano passado a gente viu o impulso do consumo na época da liberação das contas, do FGTS, depois ficou mais lento de novo, fechou o ano positivo ano passado, agora esse ano está melhor, de onde sai essa força para o consumo se a economia está indo tão lentamente? Na verdade até se esperava um crescimento maior do consumo para esse ano, as expectativas que a gente tinha no começo do ano eram um crescimento de 4, 4,4% para o consumo, falando varejo principalmente. A expectativa mudou um pouquinho, não deve chegar a esse valor, mas deve ser ainda positiva e melhor ainda do que 2017. Algumas coisas têm ajudado esse mercado de consumo a voltar a crescer. A gente vê nos dados, não só os dados do SCPC, como os dados do Banco Central, que a tomada de crédito voltou. Então o crédito que também ficou quase dois anos caindo, as concessões, principalmente para a pessoa física, já tem mais um ano que estão positivas e estão crescendo ao ritmo de 10%, quando a gente fala em 12 meses. E até para as empresas agora também voltaram a crescer. Isso no cenário que a inadimplência caindo e o endividamento também está menor do que ele era 5, 10, até 10 anos atrás. Então a gente tem um cenário positivo para o consumo e é claro que o que está prejudicando e não permitindo que esse consumo cresça mais é principalmente o mercado de trabalho. É uma variável interessante, é claro, depende muito da atividade, de uma série de outras coisas. Mas que há bastante tempo que a gente vem observando que o principal item que está atrapalhando ainda o consumo é esse mercado de trabalho, que vinha melhorando. Esperávamos para este ano que o mercado de trabalho melhorasse muito mais do que ele está melhorando. Ele está melhorando, mas num ritmo muito mais lento do que esperado. Se a gente esperava que uma taxa de desemprego chegasse a uns 10%, por exemplo, até o final do ano, que é alta, mas é bem menor do que ela estava, mais cima de 13%, ela ainda está perto dos 12%. Então ela está demorando muito. Então essa demora no mercado de trabalho está piorando a renda ou está fazendo a renda crescer pouco. E isso está segurando um pouquinho o consumo. Então a gente avalia hoje que o consumo está sendo mais afetado pela renda do que pelo endividamento. Ou seja, o consumidor não está tão endividado, não está tão inadimplente, só que ele está com menos renda e menos capacidade de comprar. Isso deixa aí uma incerteza ainda muito grande. Agora, Flávio, a inadimplência, você falou que está caindo, mas ela ainda é considerada alta? Como é que está o nível de inadimplência no geral? A inadimplência no Brasil é alta, se a gente comparar historicamente, se a gente comparar com outros países. Mas ela já vem caindo bem, já está até abaixo da média. Se a gente tirar os números do Banco Central, por exemplo, já chegou a ser 7,2% de inadimplência. Hoje está abaixo de 5%, um pouquinho abaixo de 5%. Então ela já caiu bastante, mesmo num período ruim. Isso é interessante, porque houve uma melhora da inadimplência, num período em que os orçamentos das famílias estavam piorando com a piora do desemprego. Então isso foi uma boa notícia para o mercado de consumo. Os consumidores realmente conseguiram ficar mais cautelosos, deslecharam de consumir. Claro que tem um efeito para o consumo que é ruim, mas para as famílias foi benéfico. Isso não foi tão verdadeiro para as empresas. Isso é um fenômeno bem interessante que a gente observou agora nos últimos anos. Se a gente olhasse em 2012, 2013, a inadimplência das empresas era metade das empresas das famílias. Era 7,2% das famílias e 3,6% das empresas. Um movimento que começou a ser interessante. A partir de 2014 e 2015, a inadimplência das empresas subiu muito com a piora do cenário econômico. As empresas diminuíram suas receitas, os custos continuaram aumentando, os juros aumentaram, pioraram o capital de giro das empresas. Isso levou as empresas a inadimplência, ou aumenta a inadimplência. A gente, pela primeira vez que a gente viu, no ano passado, no meio do ano passado, a inadimplência das empresas superar a inadimplência do consumidor. Uma coisa que era inédita aí no mercado de crédito brasileiro. Mas, ainda bem, as empresas também se desalavancaram e entraram no processo de redução de inadimplência e hoje elas já estão abaixo do consumidor. Mas a gente vê esses dois movimentos. O consumidor se desalavancou, diminuindo as suas dívidas e as empresas também. Então, o mercado, eu diria que está mais saudável para a retomada do crédito. Agora, você citou o endividamento. O endividamento é um dado curioso para a gente ver, porque, às vezes, o endividamento não necessariamente é ruim. E, às vezes, o endividamento cai por um motivo também não necessariamente bom. É porque, às vezes, a pessoa está com medo, está insegura de pegar um dinheiro emprestado para fazer uma compra, comprar a casa própria, comprar um carro. Então, ela não se endivida, não é porque ela está pagando as dívidas, é porque ela não está contra ela, está com medo. Hoje, você vê a queda do endividamento. O que está levando a essa queda nesse momento? Eu acho que é exatamente isso. A queda do endividamento, hoje, é exatamente um consumidor muito mais cauteloso e com receio de aumentar o seu endividamento futuro e não conseguir pagar essas parcelas de um financiamento qualquer no futuro. Então, boa parte da redução do endividamento e também da inadimplência é parte da redução do consumo e redução da tomada de crédito. Eu acho que essa é a causa principal. O endividamento não é ruim. Sem dúvida, ele não é ruim. O ruim é não pagar o endividamento. Então, se a gente olhar comparativamente, o consumidor brasileiro, ele é pouco endividado. Se a gente pegar o total do endividamento, quando inclui imobiliário, esse endividamento chega a 40%, mais ou menos. Se eu tirar o imobiliário, é 20% o endividamento das famílias. Se eu comparar isso internacionalmente, comparar com os Estados Unidos... Estados Unidos tem um número muitíssimo. Acima de 100% alguns deles. Mas é claro que não dá para comparar porque as dívidas desses países, Estados Unidos, Inglaterra, Japão, China, até mesmo China, são dívidas com um custo muito menor, com juros muito menores, e o prazo é muito mais longo. Então, impacta muito menos no orçamento familiar. O problema da dívida no Brasil é que ela é um prazo mais curto e um juros mais alto. Então, isso acaba impactando mais na renda das famílias. Mas esses dois têm caído. Caiu tanto o endividamento como também impacta esse endividamento na renda das famílias. Por isso que é interessante. A redução do consumo está mais associada hoje à redução da renda do que ao aumento do endividamento. Agora, a gente já falou um pouquinho da retomada do comércio. Ele caiu por dois anos seguidos, né? 2015 e 2016. Isso. Teve uma retração do comércio. 2017 já cresceu um pouquinho. Qual é a sua expectativa para esse ano, o ano-calendário? A gente fecha o ano com alto de quanto? Nós estamos esperando um crescimento em torno de 3 a 3,5% do varejo para esse ano. A gente pode ir acompanhando isso nas datas comemorativas. Estão indo bem essas datas? Estão indo bem. Estão relativamente bem. Então, a gente teve, principalmente o Dia das Mães, que é a data mais importante do primeiro semestre. É o Dia das Mães. Foi mais cima de 4% de crescimento. Nós temos as próximas datas comemorativas que a gente espera também. Crescimento em torno de 2,6% a 3%. Pelo menos, é claro que algumas são mais fracas. A das Mães é um sucesso e a dos Pais é um fracasso. Fracasso no sentido de que, é claro que ela é movimento comércio, mas é a que menos movimento compara, que é movimento na comparação com todas as outras. Então, a gente tem o Natal, que é a primeira data, o Dia das Mães, que é a segunda data, depois vem o Dia das Crianças, os namorados, Páscoa e o Dia dos Pais, vamos dizer assim. Então, mas de qualquer forma, é movimento comércio. E todos eles vêm apontando números positivos. No passado também começou a ter, mas algumas não foram tão positivas. Esse todos já aumentaram acima de 3%, 30%, e espera que isso deve continuar ao longo do ano. E não deve, a gente não tem, isso é o que eu gosto de destacar, a gente não vê muita influência no cenário político, vamos dizer assim, sobre o consumo. Na verdade, até espera que, vamos dizer assim, o final, o resultado, por isso, deve até beneficiar. Independente do que for. Por que eu digo isso? Porque aí você, de certa forma, vai sair de uma instabilidade muito grande e você vai começar a olhar para um ano em que as coisas devem ser mais estáveis. Claro que no Brasil nada é muito estável, nunca, mas pelo menos você já começa a consolidar alguma coisa que deve vir para frente. Flávio, como é que está o ticket médio nessas datas comemorativas? As pessoas estão dando só uma lembrancinha ou estão dando um presente mais caro do que dava no passado? Eu acho importante destacar que em todas essas datas teve aumento na intenção de consumo e aumento no ticket médio. Então, Dia dos Pais, por exemplo, esse dia que a gente foi de R$180,00. No Dia das Mães, ele chegou a R$250,00, R$400,00. Ele era um pouco maior. No Natal, como são mais presentes, acaba aumentando pelo total, mas se for a gente doar um pouco mais barato. Mas acho que o importante destacar é que há aumento na intenção de consumo em pontos percentuais, alguns até mais de 10 pontos percentuais acima em relação ao ano passado, o que, sem dúvida, nos leva a crer que o movimento está realmente aumentando. Não só com os nossos dados de consultas, da demanda por crédito nesse período, como também nas pesquisas de intenção de consumo. Então, agora é esperar a renda melhorar para o comércio melhorar mais ainda, né? Sem dúvida. Essa é a variável que todo mundo está esperando melhorar, que vai ser aquela que deve impulsionar com mais certeza o consumo. Eu diria que a conjugação desses dois fatores, quais deles? A questão do mercado de trabalho se consolidando melhor, com uma situação política também se resolvendo, eu acho que deve ser benéfica, sem dúvida, para o consumo no ano que vem. Ok, Flávio, obrigada, viu, pela sua entrevista. Eu agradeço. Eu falei aqui com o Flávio Calife, da Boa Vista SCPC, que é o Beirô de Crédito, que faz várias pesquisas também, acompanha o comportamento do consumidor. Então, eu queria agradecer também a sua presença e pedir para você se inscrever aqui no canal para assistir outros vídeos com entrevistas com economistas, toda semana tem. Muito obrigada e bons investimentos. Obrigada. 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 Legenda Adriana Zanotto